Momento Anefac Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac Nosso papagora é sobre ensino à distância, desafio da educação e tudo isso que está acontecendo neste exato momento do globo terrestre Mas nós não falaremos do globo terrestre, nós falaremos da Unifor que está conosco aqui, o professor Milton Souza que vai ser o nosso entrevistado aqui de hoje e o Marcelo Gonçalves, que é sócio da PMG Norte e Nordeste e também é diretor aqui da Anefac para a região Nordeste Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac Mas antes de começar essa conversa, eu quero pedir a você duas coisas Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais, estamos presentes em todas elas E segundo, acessar o nosso site, anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos Rapazes, muito bem-vindos ao podcast Anefac Prazer em recebê-los aqui Olá, prazer A gente que agradece o convite também Tudo bem, Emerson? Prazer Uma satisfação conversar com vocês Legal Bom, este podcast aqui Como o Marcelo Gonçalves está conosco E acredito que ele tem aí uma grande experiência em relação aos temas que lida aí com a Unifor e etc Eu vou pedir a ele então que faça a primeira pergunta para o professor Milton Souza Para a gente começar a bater esse papo Legal, vamos lá Acho que um dos principais desafios, e aí a pergunta vai nesse sentido Como é que, professor, como é que você entende que hoje os alunos estão preparados para receber esses treinamentos e cursos de forma online, não presencial? Como é que você vê esse desafio do nível que as pessoas estão preparadas, não só para ministrar, mas para receber esses treinamentos e interagir com bastante efetividade? Bom, Marcelo, essa pergunta é muito boa porque nesse momento de pandemia, onde toda a educação se tornou online, principalmente a educação para executivos, que é essa área que a gente trabalha na Universidade de Fortaleza Eu sou coordenador do mestrado profissional em administração, que é um curso basicamente para executivos, todos os nossos alunos são executivos E aí muitas vezes o aluno não está preparado, ele não faz curso online, ele muitas vezes nunca teve essa experiência, sempre priorizou o ensino presencial Até pela experiência de sala de aula, de ter contato com os colegas, porque em cursos de educação executiva o networking é um aspecto bastante importante Então boa parte desses alunos sempre privilegiaram essa questão do presencial E aí chega um momento como esse que a gente tem que transformar tudo no online, não tem jeito E aí tem que qualificar professores para fazer, que muitas vezes também não estavam preparados para trabalhar no online Tem que escolher, estruturar e qualificar todo mundo nas ferramentas, porque esse é um ponto essencial, não é só a questão do conteúdo Saber utilizar a ferramenta online também, como essas várias ferramentas que a gente tem E preparar o aluno em diversos aspectos, um deles é o espírito do aluno Para que ele possa entender que essa educação online, ela é tão robusta quanto é a presencial Salvando aí as devidas proporções A gente tem elementos que são um pouco piores, como a questão da atenção O aluno está em casa, é muito mais fácil de perder a atenção Tem uma série de distrações Inclusive, muitas vezes filho pequeno, família Uma televisão que está mais alta ali na sala Então, o ensino à distância, o ensino online, ele pode ter tanta robustez quanto No entanto, as distrações são diferentes Então a gente tem que preparar esse aluno para isso E tem que preparar também a questão do Como ele vai aprender e como ele vai desempenhar no online Porque muitas vezes naquela aula presencial o aluno participa mais Porque ele está ali interagindo com os colegas de uma forma muito mais simples Ele consegue interagir com o professor de uma forma muito mais simples Ele consegue conversar com as pessoas no momento do intervalo Para, num segundo momento da aula, fazer mais interações E no online isso não existe Então, preparar o aluno para que ele participe mais Conscientizá-lo que o online precisa de uma participação até mais massiva, eu diria, do que no presencial Porque muitas vezes a gente não consegue A gente consegue passar três horas sentado na cadeira assistindo uma aula presencial Com intervalo, com trabalhos em grupo Mas a gente não consegue passar três horas na frente do computador assistindo uma aula online Então a participação, a interação do aluno é ainda mais importante no aula online Então entender esse tipo de coisa e fazer com que o aluno também entenda É bastante importante para que a experiência dele na aula online seja uma experiência positiva Legal, excelente Obrigado Acho que ainda, para a gente seguir um pouquinho nesse tema ainda Tem uma parte que é uma mudança até cultural Que é a forma como as pessoas se preparam para a aula E acho que dentro desse racional De ter a aula num modelo diferente Porque a gente não consegue pegar exatamente a mesma aula que a gente tem presencial E trazer para o online A parte de preparação prévia passou a ser cada vez mais importante E de forma geral a gente não tem uma cultura Que as pessoas estão acostumadas a ter o estudo prévio antes da aula Como é que você avalia que os alunos têm superado essa dificuldade De conseguir trabalhar também de forma prévia Antes do início da aula Até para que o formato da aula possa ser diferente Do mesmo formato que tinha presencial O online é realmente bastante desafiador Eu não sei como é que vocês têm visto isso também Nesse aspecto, a nossa atuação não mudou muito Porque como é que funciona o mestrado profissional? Eu quero focar especificamente nesse curso Que é o curso que eu coordeno e que eu entendo bem As aulas são concentradas no fim de semana Uma vez por mês, quinta, sexta e sábado E aí o aluno recebe todo o material prévio Quinze dias antes do primeiro dia da aula Então ele tem que preparar o material Geralmente o material envolve leitura Envolve uma série de atividades Trabalhos, inclusive trabalhos em equipe O aluno tem que desenvolver nesses quinze dias Para chegar na aula com tudo feito Com tudo lido Com as atividades prontas Estudos de caso, outros tipos de trabalho em equipe Apresentações Então esse trabalho prévio ele já tinha que fazer O que a gente precisou adequar realmente É que muito desse trabalho prévio Era feito em equipe de forma presencial Então não era incomum A gente encontrar os alunos Circulando pela universidade Porque eles estavam se reunindo com seus grupos Para fazer as atividades prévias E agora eles têm que se reunir online Mas como todos são executivos Então bem acostumados Porque a vida corporativa hoje Se resume a atividades de home office E reuniões online Então acaba que Eles ficaram bem adaptados A essas atividades E aí a aula em si Que aí essa sim Mudou bastante Com atividade online E logo depois que terminar a disciplina Eles têm quinze dias Para entregar o trabalho final Que também já era feito De forma remota Muitas vezes Com os alunos se reuniram Depois da Uns quinze dias após a aula Para poder Desenvolver o trabalho E entregar essas atividades Então no nosso caso especificamente Eu acho que Em muitos casos De educação executiva No formato que a gente faz Esse momento anterior A aula de preparação Acabou não mudando muito Até se adaptou melhor A esse modelo online Que a gente tem vivido hoje Legal, muito bom E aí acho que Uma outra pergunta Emerson, não sei se quiser fazer alguma Alguma pergunta ainda no meio do Eu queria colocar Um ponto aí O professor Do mestrado profissional E eu acho que o mestrado profissional Tem um desafio grande Que é essa combinação Da academia Com as questões mais do mundo Executivo E ele falou uma coisa importante Que é essa questão do networking Que geralmente o executivo Vai para a sala de aula Porque ele está Muito interessado Também no networking E isso acaba Ficando de alguma forma Prejudicada E aí Eu queria perguntar Vocês têm feito alguma coisa Em relação Ao desenvolvimento Do network É uma questão De discussões fora Além das questões De disciplina De entrega de trabalho Como é que vocês Vêem a questão Do network Que é um valor agregado Muito importante Por executivo Que vai para a sala de aula Sim De forma geral A gente tenta promover Esse networking Fazer com que os alunos Interajam mais Do que na sala de aula Inclusive com grupos De WhatsApp Com outras atividades Que a gente propõe Por exemplo Agora durante a pandemia A gente criou um projeto Que chamava A sigla do mestrado profissional É MPA Mestrado profissional Administração A gente criou um projeto Que chamava MPA Stay Alive Como permanecer vivo Durante a pandemia Como manter o conhecimento vivo Durante a pandemia E aí Nesse Nesse projeto Eram oito lives Com Executivos de mercado E professores externos À Universidade de Fortaleza E sempre com um professor Do nosso programa Como mediador Então a gente discutiu Durante oito semanas Sempre às sextas-feiras Temas como inovação Empreendedorismo Transformação digital E a gente passou Por marketing Finanças RH Por todas as áreas Com executivos de mercado E professores de fora Da universidade Discutindo isso Nas lives E Por que eu estou comentando isso? Porque um aspecto importante Não é só o networking Do aluno Na sala de aula Com os colegas Mas também Um networking Promovido pelo próprio curso Quando o curso Traz profissionais De mercado De fora Então a gente teve Por exemplo Foi uma Super interessante Sobre liderança E crescimento Crescimento De empresa Com o presidente E dono Proprietário Do café Três Corações Que é uma das maiores Empresas de café Do país Que tem sede Aqui em Fortaleza Aqui no Ceará E aí ele participou Da live E conversou Com todos os alunos Chamava os alunos Pelo nome Porque Fica todo mundo Lá na ferramenta online Tem o nome Inclusive Depois Gente que Mandou e-mail Para ele Para fazer contato Então de outra forma Esse networking Não poderia ser Proporcionado Se não Por um programa Como esse Do MPA Então Tanto A partir de grupos De WhatsApp De atividades Extra sala A gente tenta promover Esse networking Entre os alunos Mas também Dos alunos Com o mercado Trazendo o mercado Para a sala de aula Óbvio que isso Fica um pouco Prejudicado Nesse momento online Mas Sempre dá para fazer E a gente tem Tentado fazer E tentado continuar Essa Estratégia Mesmo no formato online Nas nossas aulas Por exemplo Isso já é comum Sempre trazer Profissionais de mercado Para falar um pouco Com os alunos Inclusive A gente já usava A ferramenta online Para isso A gente está em Fortaleza E muitos desses profissionais Que Na nossa Rede de relacionamento Não estão em Fortaleza Estão em São Paulo Ou no Rio Ou em Belo Horizonte Então Já na aula presencial A gente usava Essa ferramenta E colocava um profissional Um executivo Um professor online Para conversar Com os alunos Discutindo algo pertinente Para aquela disciplina E a gente continua E a gente continua fazendo isso Visando ampliar Esse network Fazendo com que o network Não seja Só entre os alunos Mas também Dos alunos Com o mercado Bacana Acho que um ponto Uma reflexão É o pós-pandemia Que a educação Acho que no Brasil Acho que no Brasil E no mundo Assim como diversas Outras empresas E até a forma De atuar Ela não vai voltar A ser o que era Antes da pandemia Mas acho que tem Todos esses benefícios E você já Professor Milton Você já comentou Um pouquinho Do que provavelmente Vai ficar de benefício Pós-pandemia Quer dizer Vocês já estavam Nesse processo Até internamente Na nossa própria Área de treinamento Interno É algo que O treinamento online Já vinha num processo De aceleração Muito grande Mas aí efetivamente Quando começou a pandemia A gente teve que colocar No ar Praticamente em duas semanas E com toda essa mudança A mudança Da forma de ministrar O treinamento Essa capacitação Tanto dos professores Como dos alunos Para esse processo E o reconhecimento Acho que a parte De benefício É o reconhecimento Do quanto a gente pode Ter de benefício Em ampliar Tanto os horizontes Que a gente tinha Talvez com uma resistência Maior Para o treinamento Online Então acho que Esses são Benefícios Para o futuro Mas aí acho que Uma pergunta Além desses Desses itens Do que eu acho Que vai deixar De herança A pandemia Do lado Positivo E de inovação E de tecnologia O que mais Que você entende Que a gente Vai conseguir Levar Pós pandemia E cada vez mais Levar O nível De forma geral De capacitação Dos profissionais E alunos De forma geral Marcelo Eu acho que Essa pandemia Tem sido Uma experiência Única Para vários setores É um Momento Sem precedentes E vai modificar Para sempre Vários setores A educação É um desses setores De forma geral Eu por exemplo Eu queria dar um exemplo Que eu acho Que é interessante Eu dou aula No magistrado profissional Mas eu também Ministro aulas No magistrado acadêmico E no doutorado Em administração E aí Eu estava Com disciplina No doutorado Em administração Esse semestre Que era mais Na área de estratégia Microeconomia Da competitividade E aí A gente faz parte De uma rede De professores Internacionais Que O nome dessa disciplina Inclusive É a disciplina Administrada Pelo professor Michael Porter Lá em Harvard E a gente faz parte Dessa rede Todo ano Vai em Harvard Para fazer um treinamento De reciclagem Desse programa E Lá a rede Tem 100 professores Então Nessa disciplina Eu comecei a convidar Professores estrangeiros Para participar No momento Entre 50 minutos Uma hora Da minha aula Online Ao vivo E os alunos Nossa Adoraram Então Por exemplo A gente teve Professor de Harvard Participando Da aula 45 minutos Ali 50 minutos De aula E teve Professor Da Universidade Do Porto Professores Amigos Nossos Da FGV Então Isso poderia ser Feito antes Da pandemia As ferramentas As ferramentas Estavam aí Só que Não tinha tanto espaço A gente estava Acomodado Não precisava Fazer isso Agora Com as ferramentas E com o momento Passam a surgir Uma série de oportunidades Que a gente Que a gente Conseguia enxergar Antes Já poderiam Ser feitas Mas a gente Não fazia Porque não Conseguia enxergar Então eu acho Que além De toda essa Questão Da tecnologia Uma coisa Que fica É o seguinte A gente Vai começar A observar Muito melhor As oportunidades Que a tecnologia Dá Do que antes As oportunidades Estavam aí E a gente Não conseguia Ver bem E agora A gente consegue Enxergar Muito melhor Porque a gente Precisa Fazer isso Por exemplo Eu estou com Essa disciplina Desde 2017 Desde 2018 Foi a primeira vez Que eu fiz isso Mas eu só fiz Porque eu enxerguei A oportunidade Que a tecnologia Me deu Por conta do momento E fora isso Uma série De outras coisas Se a gente Pensar Por exemplo Em educação executiva De forma geral Principalmente Aquela educação executiva Que não é Bastante concentrada Porque Existem cursos Em educação executiva Que são Dois, três dias As escolas Inclusive de São Paulo São especialistas Em proposito De programa Mas tem educação executiva Que ela dura Um pouco mais Cursos De três meses Dois meses E aí Eram cursos Que muitas vezes Inviabilizavam Pessoas de outras Regiões Participarem Porque a pessoa Tinha que ficar Viajando Além de pagar O curso Tinha todo Um custo Relacionado A deslocamento Viagem Hotel Que hoje Pode ser feito Online E as pessoas Aceitam isso Porque uma outra Questão É o seguinte Olha Mas Alguém pode Argumentar Milton Isso já existe Há muito tempo Existe Mas antes As pessoas Tinham muito mais Privilegiavam muito mais Educação presencial E não queriam pagar E não queriam pagar Por exemplo O mesmo valor Por um curso Online Mas agora Elas pagam Porque Nesse momento É a única forma De fazer Eu acho que Essa é uma herança Mesmo depois Que a gente voltar A fazer tudo presencial As pessoas vão dizer Olha Aquela experiência Que eu tive De várias coisas Online Foi tão boa Que não faz Tanta diferença Eu posso pagar O mesmo valor Pelo curso E fazer online Fazer um online Ao vivo Interagir com as pessoas Vai ter alguém Na sala de aula E o curso Ao mesmo tempo É transmitido Por uma ferramenta Eu estou na minha casa Ou no meu escritório Fazendo o curso E consigo interagir Com as pessoas Que estão lá Na sala de aula E com o professor Então O ensino Passa a ser híbrido Em si Híbrido De uma forma Muito mais geral E eu acho Que isso Será uma herança Muito forte Da pandemia Essas oportunidades Elas vão aparecer De forma muito mais simples E as pessoas Enquanto consumidores De educação Vão aceitar De forma Muito mais fácil Esse tipo De modelo Do que aceitavam Antes da pandemia Então eu acho Que isso Será Uma boa herança Da pandemia Se é que a gente Pode falar Que tem alguma Coisa boa Eu entendo Que sim E eu acho Que muito Em linha Com o que você Concluiu Que na verdade Todo mundo teve Está tendo ainda 4, 5 meses De imersão Na forma De se capacitar Para aprender Online Então assim Não teve opção Talvez Talvez Uma coisa Que a gente Levasse Algumas décadas Ainda Para alcançar Justamente Esse nível Essa redução Do nível De resistência Das pessoas Pelo online Mas aí Sem opção Todo mundo Foi para o online E aí A gente Acho que você Deu um exemplo Muito bacana De ter a participação De professores De outras instituições Internacionais Presente Na aula Do dia a dia E não é só um evento Mas é naquela aula Que ele vem Ele participa E talvez porque também Na agenda De cada um Desses profissionais Surgiu um pouco Mais de tempo Porque a gente Não perde mais Tanto tempo Com deslocamento Não está em avião Então consegue ajustar Às vezes Se tiver 30 minutos Ele fala Poxa Eu consigo participar De uma aula Lá no Brasil Por 30 minutos Isso enriquece muito Todo o processo De ensino Então Eu acho que é isso A gente evoluiu Talvez décadas Em alguns meses E as pessoas mudaram E esse era o entrave Que tinha Para muito Bom desempenho De inovação Em tecnologia De tecnologia Era o quanto As pessoas Não estavam Ainda adaptadas Para o uso Dessa tecnologia E aí você Comenta muito bem Que a ferramenta Já estava lá Mas a gente Não conseguia Talvez Tirar todo Esse benefício Da ferramenta Não, excelente Vamos lá Emerson O professor Colocou aí Essa questão Achei interessante Você fazer Essa aula Um professor De Harvard Do Porto Possibilitando Isso aí Citando até O Michael Porter Acho que Uma vantagem Competitiva Que O eletrônico O online Ele possibilitou Mas eu queria Marcelo Que o professor Falasse um pouco Da universidade Em si Eu acho que Esse aqui É um canal Aberto Para o Brasil Todo E também Internacionalmente Nós temos Pessoas que Assistem aqui Escutam o nosso podcast E fora do Brasil Também Falar um pouco Da uniforme Como ela é Constituída Atua Em quais Áreas Exatamente Para a gente Conhecer um pouco Mais aí Da universidade Também Bom, perfeito Universidade de Fortaleza É uma universidade privada Mantida pela Fundação Edson Queiroz É a maior universidade privada Do Norte e Nordeste Do Brasil A gente tem Em torno de 25 mil alunos Não sei como ficou Aqui durante a pandemia Mas O número Pré-pandemia Era 25 mil alunos Em cursos de Graduação Especialização Mestrado e doutorado Em diversas áreas A universidade tem Todas as áreas Do conhecimento Tanto as ciências Da gestão Economia Contabilidade Administração Toda a área De comunicação Publicidade Jornalismo Marketing Toda a área De saúde Com cursos De medicina Odontologia Enfermagem Psicologia Área jurídica O curso de direito E toda a área De tecnologia Com cursos Em todas as engenharias E computação Engenharia da computação Enfim Então a universidade Atua Em praticamente Todas as áreas Do conhecimento É ranqueada No ranking Da Times Higher Education É ranqueada Na QS Universities Que é um outro ranking Super conhecido E referendado De universidades No mundo Sempre está Entre as primeiras Universidades privadas No ranking Da Folha No RUF Enfim É uma universidade Bem grande Com muita qualidade Inclusive de pesquisa O que não é muito comum Em universidades privadas Geralmente A pesquisa Ficou Muito voltada Para a universidade Pública Durante muito tempo Então são poucas Universidades privadas Que tem Um grande potencial Que desenvolve Muita pesquisa A universidade Fortaleza Tem Um grande investimento Em pesquisa Todos os anos Em inovação Então É uma universidade Que serve muito bem A sociedade Tem vários projetos De responsabilidade social Tem como A fundação privada Sem fins lucrativos Ela tem Uma diversidade De projetos Para dar retorno A sociedade De forma geral Bacana Legal Marcelo Contigo Legal Muito bom Bom Acho que são Esses Acho que os Principais Pontos E desafios Do sistema Acho que A colaboração E aí Professor Milton Você citou A colaboração De outras Instituições A participação Isso acho que É sensacional Eleva O nível E a qualidade De todas as universidades Essa Colaboração Mútua Então Essa troca De participação De professores Que fazem A participação Em outras Universidades Isso é muito rico E acho que Isso tem acontecido Em diversos Setores E pós-pandemia É isso que a gente Precisa Cada vez mais Valorizar O que a gente Tem Das empresas As empresas Locais Reconhecer A qualidade Que a gente Tem muita Qualidade De ensino Nas empresas Locais E acho que Aqui Especialmente No Ceará O nível De educação É bastante Elevado Relevante E super Competitivo Com o Brasil E com o mundo Super bem colocado Então Acho que São esses Fatores Positivos Que eu vejo Da pandemia Um momento De reflexão Mas um momento Muito importante De evolução Conexão E eu acho que A volta Pós-pandemia Lógico que Vamos ter Essa parte De interação De network Tudo isso Que vai ter Mais uma parte Presencial Mas o formato O que eu acredito Do formato Professor Milton Não sei se você concorda Mas o formato Ele vai ser Muito diferente Do que ele foi Até 2019 Vamos falar assim Em 2019 Ficou lá Como um marco Diferente Acho que os encontros Vão ocorrer Presenciais Mas o formato De sala De aula Já é muito diferente Hoje Do que era Alguns anos Mas ele vai mudar Muito mais Mas a gente Não vai perder A parte presencial Só que Acho que Essa experiência Presencial Ela vai ser Muito diferente O conteúdo O autoestudo A preparação prévia Isso tudo Vão ser cada vez Fatores mais relevantes Para a educação No Brasil E no mundo Acho que Eram essas Considerações Eu não sei Professor Se você quiser Fica à vontade Também Para algum tópico Que a gente Não tenha Abordado Que você entende Que é super importante Também Eu concordo Acho que Como eu tinha falado Antes A educação Nunca mais Vai ser A mesma O hibridismo Na educação Veio para ficar Já era uma experiência Que estava ocorrendo Com blended learning E uma série De outros termos Utilizados em educação Para falar de educação Híbrida E agora A educação Vai ficar híbrida Por conta Dessa experiência Vai ficar muito mais forte Eu concordo Essa é uma tendência E creio Que muita gente Vai conseguir Muitas universidades Que tem Uma visão Mais aberta Vão conseguir Surfar bem Nessa tendência Propor programas Nesses modelos Enfim Que atendam melhor A sociedade De uma forma geral Tanto os alunos Que estão distantes Dos grandes centros Como empresas Que precisam Qualificar Seus funcionários Então eu acho Que tem Uma grande oportunidade Para as instituições De ensino De forma geral Com esse modelo Que foi meio Já estava sendo Gestado há um tempo Mas que o nascimento Foi meio que A força Agora Na pandemia E eu creio Que Esse é A educação Do futuro Vai nessa linha E no mais Quero agradecer A oportunidade O convite Foi uma satisfação Enorme Conversar com vocês E fico à disposição Da ANEFAC Para Fazer outros Podcasts E conversar Sobre outros projetos Para mim Foi uma satisfação Agradeço bastante Legal Muito obrigado Acho que foi bastante Esclarecedor A gente Poder ouvir um pouquinho Todo esse lado Positivo Acho que a gente É um momento Extremamente delicado Mas é um momento Que a gente precisa Olhar com Ter um lado Muito positivo E de boa energia E acho que isso A gente tem conseguido Com algumas lives E até essas Aulas presenciais E treinamentos E cursos De forma geral Quando a gente conseguir Se aproximar Mais das pessoas E às vezes Alguns que estão Fisicamente Mais distantes Mas depois de duas Três Quatro Aulas Acho que a interação Já passa Todo mundo tem acostumado Com essa rotina Algumas interferências Que acontecem Em alguns momentos Mas que isso Não atrapalha Só é diferente Do que era no passado Mas hoje Faz parte E é super natural E acho que todo mundo Está se reinventando De uma forma Bastante positiva também Acho que São esses os meus comentários Agradecer também O seu tempo E a sua disponibilidade E eu acho que Esse é o papel Tanto da Nefac Como de todas As universidades É a gente conseguir Contribuir Para a melhoria E para o ensino De maior qualidade No Brasil E no mundo Acho que é esse O papel Que a gente tem Super importante De fomentar E de aproximar As pessoas Cada vez mais Emerson Se quiser Com você Tá legal Obrigado aí Marcelo Pelas palavras Um grande abraço A todos Do nosso Norte Nordeste Professor Milton Muito obrigado Pela sua participação Aqui em nome da Nefac Também Agradeço As suas Contribuições E Aprender um pouco Sobre A universidade Acho que é muito importante Esse giro O Brasil É um país tão grande E às vezes A gente acaba Não explorando Todo o nosso potencial E fica muito concentrado Em algumas regiões Então Já fica aqui também O convite Para quando tiver Um Um projeto Novo Quando tiver Um artigo Alguma coisa Que queira Contribuir A Nefac Está à disposição Para ouvir E para ajudar A compartilhar Este conhecimento Muito obrigado Mesmo Pela participação Foi um prazer Bom Obrigado Legal Bacana Gostei também Da que você falou Estar aberto Quem estiver aberto Vai conseguir surfar Melhor Essas inovações Acho que É importante Essa visão Essa abertura Para o novo É sempre Uma visão Muito importante E o novo Sempre acontece Não adianta A gente querer Lutar contra Quando ele vem Temos que nos adaptar Os administradores Já sabem disso Há um bom tempo Não temos O controle Todas variáveis Bacana Professor Muito obrigado Mais uma vez Marcelo Muito obrigado Também pela condução Do nosso podcast E a você Que nos escuta E nos assiste Saiba que nós temos aqui Vários outros podcasts Que você pode acessar A qualquer hora Para isso Basta você Acessar a Nefac Nas nossas redes sociais Estamos presentes Em todas elas Facebook Instagram E também no LinkedIn E ainda Você pode acessar A nefac.org Conhecer A nossa grande De eventos E também conhecer O Educa Nefac Uma plataforma Que tem à sua disposição Uma enormidade De conteúdos Todos eles Muito importantes Para você Para a sua carreira E para os seus Negócios Este foi mais um episódio Do podcast Momento Nefac E eu volto contigo Claro No próximo episódio Até mais Tchau